Música 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 E ai pessoal Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, estamos aqui com mais um episódio aqui da nossa série de Hora Spawn Em busca do Clayton, então se você já gosta, já bora deixar muito likezão e já se inscreve aqui caso você seja novo, entendeu? Porque tem vídeo todos os dias e aliás, são três, são três, então se inscreve, ativa o sininho e tudo mais Tá ligado? Daquele jeito, daquele naipe Gente, seguinte, olha, hoje estamos aqui então, como eu disse, com mais um vídeo aqui de em busca do Clayton E nesse vídeo a gente vai fazer uma batalha épica, exatamente, gente Quando eu falo épica, eu quero dizer muito ultramente épica, velho Porque se liga só, mano, pra quem não tá ligado, eu tenho uma paradinha que... Tá em algum lugar por aqui? Ah, eu acho que tá aqui comigo, calma aí Aqui ó, exatamente isso aqui, gente, ó Mano, eu tenho um dragão super zica e bolado, gente Olha aqui ó, o T-Prince Ó, se eu colocar ele aqui pra fora, no caso eu renomeei ele de Clayton, né, mas fora isso tá tranquilo Ele é um dragão muito louco, mano E se eu falar pra vocês que eu encontrei a T-Queen, velho A T-Queen, mano A T-Queen, mano A Clayton, tá ligado? A Clayton A gente vai fazer a batalha hoje entre Clayton e Clayton, exatamente Mano, vai ser uma batalha muito épica, gente Muito épica Então se você quer ver essa parada, assiste até o final Que é importante Deixa o likezão, vamos ver se vocês conseguem bater mil likes Eu confio, hein, gente? Eu confio em vocês Então, bora lá Aliás, compartilha pro seu amiguinho também Fala assim, ó, a Clayton tá passando vídeo todo dia Daquele jeito Daquele night Ó, outra coisa É, eu não sei se vocês repararam Mas agora a gente deu uma mudada nos horários, né Os vídeos vão sair exatamente às 12, né Às meio-dia, que é na hora que vocês estão almoçando e tudo mais Meio-dia Aí vai sair um às 3 horas da tarde E o outro às 6 horas da tarde, mano Então, essa vai ser a mudança que eu tô fazendo aqui no canal e tudo mais Eu quero deixar o melhor possível pra vocês E vai ficar show de bola daquele jeito, né Mas, gente, se liga só Olha, episódio passado também, caso você não tenha assistido Foi aonde eu consegui fazer esse item aqui, ó Que a gente conseguia testar o poder máximo, né Velocidade máxima do flash no Minecraft, velho Olha que da hora, né Aliás, caso você não tenha assistido, assiste lá depois também E vocês falaram que eu tava fazendo errado, mano Eu ficava clicando várias vezes assim, ó E tudo mais E dava errado, mano Então, Paulinho burro, né Paulinho burro Ó, simplesmente era só eu apertar uma vez, ó Ativei, beleza E agora é só eu andar correndo aqui pra frente, ó Paulinho burro, né É, Paulinho burro Paulinho burro Olha aqui Mas tudo bem, velho Agora que eu já aprendi Eu não vou errar mais, gente Eu prometo, filhão Prometo Aliás, vamos ver Se o flash, ele consegue correr agora É... E não ficar caindo, né Só que tem um porém Eu vou ter que arrumar minha armadura, velho Porque minha armadura Ela ficou muito ruim Eu tava ajudando o Gustavo na live Eu fui tentar passar pela porta dele lá E arrebentei minha carça Olha a calça da minha... Olha o meu olho, velho Olha o meu olho Olha a minha armadura Tá tudo arrebentado Então a gente precisa arrumar ela E o jeito que a gente faz isso É ir aqui na base do Edu Porque aqui tem um itenzinho Que a gente consegue fazer isso Nossa, filho Show, tá ligado? No filé No filé Tá, eu vou ter que fazer isso aqui Antes que eu quebre ela inteira, né, gente? Ó Vamos vir aqui E pra... Eu tenho 7 mil tokens E pra restaurar minha armadura completa É 3 mil, mano Meu Deus, eu tô... Faliu, mano Fali, velho Fali de tokens Vou ter que ficar tentando upar de novo Mas agora minha armadura tá de volta Paulinho Kid Flash Paulinho Velocister Está de volta Tá, deixa eu voltar então lá pra nossa base Cadê aqui, ó Base Teleportation E... Vamos ver se agora o negócio vai funcionar, velho Eu precisava... Vou usar o poder do Flash mesmo, velho Calma aí, calma aí Eu vou subir a parede com o poder do Flash Ó Olha tudo... Olha como que o pai conhece o jogo, gente Olha como que o pai conhece o jogo Deixa eu aumentar a velocidade aqui, obviamente, né? Aumenta a velocidade E aí eu aperto G Tranquilo E aqui... Beleza Caí no lugar certo Vamos colocar então No level 38 de velocidade Meu raiozinho aqui muito louco Aperto uma vez o Seguiu Ativo E corro Maluco! Corrgou o maluco Corrgou o maluco O que que explodiu aqui? Esqueci Que eu perco vida Boa, Paulinho Boa! Tu é um gênio E eu, mano Literalmente Esqueci que eu perdi a vida, velho Mas tudo bem A gente tem aqui, ó O nosso Homem de Ferro Aliás, vamos dormir aqui antes E aí a gente vai lá E pega nossos itens de volta, né? Caraca, velho É F, Paulinho, mano Nossa, ó F F, rapaziada Comenta F aí Porque mosquei Eu nem vi minha vida, velho Nem vi minha vida Eu tava prestando atenção Meu microfone fica na frente Então eu nem vi minha vida Mas tudo bem, ó Pelo menos a gente morreu aqui pertinho, né? A gente não tinha tanta coisa assim e tudo mais Peraí Peraí Ah, tá aqui Caraca, velho Meu Deus do céu Por um instante eu já falei Meu Deus do céu Mano, olha aqui onde que parou Meu lugar que eu morri, tá ligado? Meus itens E olha ali onde que tá falando que eu morri, velho Trinta e sete metros só, velho De lonjura Peraí Trinta e seis Meu Deus Caraca, hein Certinho, né? No lugar certinho Tá, deixa eu remover isso aqui Fechou Para dar uma subidinha aqui, ó Ah, tá Que susto Tá, deixa eu dar uma subidinha aqui Se eu conseguir, né? E agora eu quebro aqui, ó E aí eu pego meus itens de volta, rapaziada Ó, caiu tudo Nossa, meu Deus do céu É muito item Eu tô até com o rolê aqui ativado Vou ter que pegar o rolê, gente Senão eu não vou conseguir desativar isso aqui Aí, ó Desativa Beleza Desativei E agora eu posso pegar meus itens de volta, né, Paulinho? Coloca aqui, ó Calça Capacete Beleza Do que de flash Tudo do que de flash A gente vai ter que voltar no estilo, filho A gente morreu no estilo Mas a gente vai voltar no estilo Ô Caraca, hein, gente Eles são incríveis mesmo, hein, mano Se não fosse vocês Eu não sei o que seria de mim, não, rapaziada Vocês passacau Tudo certinho, filho Tudo certinho Que isso, mano? Tem um Eu acho que aquele bicho lá Tá na motosserra ali Ferrada, filho Meu Deus do céu Tá, tudo bem, gente Vamos lá Vamos novamente Fazer o que eu queria, mano Na real que eu não vou fazer isso de novo, não Porque vocês já viram e já deu ruim, né Eu já morri Então Vamos voltar aqui pra minha base Vamos voltar aqui Super rápido também Utilizando aqui a velocidade Do Do nosso Iron Man E outra coisa É, vocês falaram pra mim Que o mais rápido Dos velocistas, né Que eu tinha pedido no episódio passado É nada mais Nada menos Do que o O Um velão, né Que é o zoom, mano Então a gente vai tentar fazer o zoom Episódio que vem Se vocês quiserem, mano Tá, deixa eu ir apertando aqui, ó Rapidola Rapidola Beleza E aperta aqui, ó O V Ué Ah, tá É porque lagou eu acho Meu Deus do céu Tá, deixa eu colocar minha armadura então aqui, ó Minha armadura de royal Porque Como eu disse A gente não vai enfrentar qualquer coisa hoje, não A gente vai enfrentar Um dos bichos mais fortes Que existe, mano Que é Mano A The Queen, tá ligado? Eu posso dizer que ele é até mais forte do que o The King, mano Que a gente não enfrentou ainda, né No caso, a gente vai enfrentar Que parece muito com o nosso Com o nosso bicho, né Aliás Tá, deixa eu Pegar aqui então Ele aqui nas minhas mãos A gente vai precisar o quê? Dessa anti-nest aqui E eu vou levar esses bloquinhos aqui Porque eu não sei se ele cresce mais Eu vou tentar crescer ele mais aqui, ó Calma aí, calma aí Deixa eu jogar ele pra fora Eita, rapaz Peguei o bicho errado Calma aí Porta pra lá dentro Porta aqui pra dentro Esse aqui é minha namoradinha que tava me ajudando lá Calma aí Vem cá, vem cá Deixa eu te dar mais Desse poder Tá, eu não sei se ele cresceu mais, gente Mas ele tá com 3 mil de vida, velho Será que ele vai tancar? Eu tô com medo da gente perder o nosso bicho, velho O nosso Clayton aqui, velho Mano, vai ser um teste Que eu tô com muito medo, velho Se a gente perder, velho Eu vou ficar muito triste E tudo mais Mas eu espero que não, mano Se a gente tiver Se eu ver que ele for morrer Eu tento chegar perto dele Pra conseguir meio que É, clicar com o botão direito nele E pegar ele de volta aqui Pro Gondelaço, né, mano? Porque o meu objetivo Realmente Não é fazer ele morrer, velho Tudo bem Vamos colocar aqui, ó Se der tempo também, né? Espero que dê tempo Coloca ali A gente vai ter que levar isso aqui Com a gente depois Pra gente conseguir voltar Pra nossa base São em salvo Eu espero Eu consegui também farmar aqui Um pouquinho de maçã dourada Nessa própria dimensão Aliás, né? Lá tem muita dessas maçãs Dessas vaquinhas Que dão maçã dourada, né? Dá mais braba Tudo mais Eu só preciso que realmente Esse bicho apareça, velho Vai, 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 formiguinha Custa nada, velho Ih, lagou o servidor Aí, lagou Eu tô com... Mano, o servidor vai caixar, velho Dependendo Eu tô com medo de acontecer isso, velho De verdade mesmo Tô com muito medo de acontecer, velho Meu Deus Vai Bora Aparece Olha, eu não sei o que aconteceu aqui não, gente Mas demorou pra caramba Pra sair uma formiguinha, velho Eu tive até que trocar de lado Eu fiquei aqui uns 10 minutos Esperando uma formiguinha aparecer, velho Muita coisa Muito tempo pra uma formiguinha só, gente Mas está ali, gente Eu coloquei o nome até de Clash A poderosa A mais braba do rolê Tá ligado? Não vou mentir Já vou pegar aqui, ó Já vou lançar ali o meu... A minha maçã aqui Tá ligado? E vou dar teleporte aqui perto Mano, só sente o poder dela de longe Mano, cadê? Você tem que lembrar qual a direção certa Acho que é pra essa direção Aqui, ó Essa direção porque aquela ali é a árvore dela, mano Na hora que eu enxerguei aquela paradinha ali, ó Aquela pontinha ali, ó Eu só via asinha do... A zona dela, no caso, né? Não é asinha A zona dela, mano Vindo pra cima Eu falei, mano Já era, tá ligado? Fui dessa pra melhor, mano Fui dessa pra melhor Mas a gente vai ter que achar ela aqui ainda, né? Porque ela... Meio que... Como que eu posso dizer? Ai, eu já achei já, rapaz Eu não queria achar não Eu não queria achar não, velho Eu não queria achar não, velho Achei muito rápido já, velho Calma aí, deixa eu lançar ali a... O poder aqui, ó Só pra vocês Ai, meu Deus Carma Ai, sai Sai Nunca te fiz nada Nunca te fiz nada Sai, The Green Ai, calma, calma Caraca, velho Rapaziada Será? Mano, eu tô com muito medo dele não dar conta, velho Juro pra vocês, mano Caraca, ele é muito maior que ele, velho Ele é muito maior que ele Caraca Olha lá, velho Meu Deus do céu Mas tudo bem Vamos A gente não pode arregar, gente A gente não pode arregar Vamos Sobe com o poder do Venom Daquele jeito Vai, Paulinho Qualquer coisa você... Mano, come maçã dourada Entendeu? A gente só não pode perder o nosso bichinho, velho Eu espero que a gente não... Mano, ele é muito maior que ele, velho Caraca Deixa eu lançar o poder ali, ó Nossa, filho, ó Foi, rapaziada Ai Não foi, não foi, não foi Ah, mano Tu não me acertou, né, velho Tu não me acertou, filho Tu não me acertou Deixa eu ficar aqui em cima Vamos lá Bora Cadê? Eu tenho um flash Vai, eu vou te ajudar Vou te ajudar Minha intenção é só ver Se o... O The Prince aqui consegue arrebentar ela, mano Não sei se vai dar certo, né Mas é minha intenção ver Vai, vai Nossa, ela tem 3 mil a mais de vida Do que o... O The Prince Ai, meu Deus Calma Calma Mano, eu não consigo nem bater nela, velho Eles tão lutando, velho Eu acho que eles não tão lutando, velho Rapaziada, eu acho que eles não tão lutando, mano Ixi Como assim, velho? Como assim? Não tô entendendo isso não, velho Vai, The Prince Faz a boa Faz a boa, The Prince Ai, arrebenta The Queen Arrebenta The Queen Acertei, 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 acertei Agora puxou, briga Não puxou? Mano, não puxou Galera Eles não tretam entre si, velho Eu acho que eles não tretam entre si, mano Olha lá Ih Isso aí é complô, hein Isso aí é complô, hein, rapaziada Ai Meu Deus Ela tá me arrebentando, velho Ela tá me arrebentando, mano Meu Deus, gente Vai, The Prince Me ajuda, velho Vai Bora, bora, filho Me ajuda, me ajuda Vai, mano, filho Vamos Mostra que você é poderoso Mostra que você é poderoso também Deixa eu... Ah, é Deixa eu subir em você, então, velho Vou... Meu Deus do céu, velho Vou ter que forçar Meio que a batalha entre eles, velho Vou ter que forçar a batalha entre eles, velho Agora tu vem Agora tu vem, velho Agora que eu tô... Vem que eu tô de nave aqui, ó Vem que eu tô de nave, velho Vem que eu tô de nave Não tô pra brincadeira Tá ligado, irmãozinho? Ai Eita, pega Eita, pega Come, 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 come Nossa, quase que eu morro Quase que eu morro, gente Quase que eu morro Calma Aperta no nosso bicho Mano, ela não toma dano, rapaziada Que poder foi esse? Não, 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 não Que poder foi esse, velho Não, aí você tá tirando com a minha cara, né, mano Não, aí você tá tirando comigo, velho Na moral Que isso? Que poder que é esse, velho? Não dá nem pra correr E ficar lá ainda Não, ah Não dá tempo, mano Que poder chato, velho Caraca Vai, 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 vai Dar o pé, dar o pé Caraca E olha porque eu tô com o poder do Venom aqui, hein Ah, não Ah, não Tá vendo atrás, velho Tá vendo atrás, velho Tá vendo atrás, velho Tá vendo atrás, mano Rala Rala, rala, Paulinho Rala, Paulinho Rala, Paulinho Tá, será que acabou os poderzinhos? Não acabou, hein Não acabou o poder Não acabou o poder Acabou agora Tá, agora acabou Meu Deus, velho Que dificuldade que foi, gente Que dificuldade Deixa eu tirar esses aí Pontes de morte aqui Calma aí Vou deixar um só Só pra gente saber, né Tá, por aqui, mano Normalmente, né Esse negócio É ultra bugado Tipo muito Tipo muito mesmo Então Os meus itens Talvez Talvez A gente tenha perdido, rapaziada Não vou mentir, velho Não vou mentir Tá, aquela árvore ali Tá toda destruída O bom, pelo menos Ela não ficou pra cá, né E aí, será que Vou ter que procurar Meus itens, gente Vou ter que procurar Meus itens aqui Ah, agora se ataca, né Depois que Olha, mano Agora se ataca, né The Queen Olha, The Prince Filho da mãe Filho da mãe, velho Agora ele ataca, né Agora que eu já tô mortinho Da Silvassauro E tá pegando Não, 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 não Ah, gente Mas eles estão lutando, velho O importante é isso O que importa é que eles estão lutando E eu perdi meus itens, velho Caraca, eles estão na batalha ferrada ali, velho Eles estão na batalha ferrada, gente E não vai ter como que eu fazer nada, velho Literalmente Eu me lasquei, ó Olha lá Eu chego e já dá-lhe uma morrida, tá ligado? Uma cair pro lado assim, ó Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele aí Deixa ele aí, deixa ele aí Tô de vendo, tô de gente vendo Não, 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 rala, rala Ah, velho Qual foi, gente? Caraca, mano Isso vai ser muito difícil da gente conseguir, velho Na moral mesmo Olha, eu consegui meio que escapar da The Queen Só que, gente Acontece que eu não tô conseguindo encontrar meus itens, mano Eu acho que, além dela conseguir me matar Eu acho que ela destruiu o nosso... Mano, a minha covinha lá, tá ligado? Ou seja, eu perdi os meus heróis que estavam no meu inventário E, pelo jeito, eu também perdi meio que a nossa Royal, velho Nossa, a armadura... Tanto a Royal, tanto a armadura quanto a espada, velho Resumindo, eu me ferrei muito, tá ligado? Me ferrei muito E ela tá ali de novo, velho Ó, vamos ver se a gente consegue, sei lá, mano Vencer ela utilizando o nosso The Prince, né? Eu sei que tá um pouquinho lagado Tá um pouquinho bugado aqui em cima dele Mas é o único jeito da gente, talvez, bater de frente aqui com ela, velho Porque a gente não tem item pra bater de frente com ela, né? Eu tô indo... Sei lá, mano Na moral, tá ligado? Tô indo na moral Ó, tô atacando É, morri no tapa Não dá, velho Não dá O nosso The Prince, ele não é o suficiente Pra conseguir vencer ela sozinho, mano Eu acho que a gente realmente precisaria Tanto do Edu, quanto do Gustavo, quanto do Cole Mano, quanto todo mundo junto pra conseguir ganhar dela, velho É muito difícil E agora, a gente vai ter que ir atrás de mais item Então, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu vá em vídeo atrás desses itens de novo Ou se vocês querem que eu pegue tudo e volte como se não tivesse acontecido nada, né? Tipo, vou lá em outra torre, pego outra royal Vou ter que fazer outra armadura O bom que a gente já, sei lá, pega também... Faz outras armaduras de heróis Não sei, velho Comenta aqui o que vocês acham, entendeu? Se vocês quiserem que eu pegue, tento te procurar depois aqui de novo Eu vou tentar, velho Só que vai ser muito difícil com essa The Queen me matando, né? Mas, é isso, então Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram, deixa o likezão Se inscreve aqui no canal, fechou? Um forte abraço E é nóis, gente Falou e tchau E é nóis, gente 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 E é nóis, gente